Estamos então de volta com mais um, espero que estejas bem desse lado e hoje vamos falar destas cenas que estão aqui, ou seja, suportes para colunas principalmente assim num, sei lá, num set up parecido ao meu e falar do R que eu cometi e agora então a reparação Antes de avançarmos, não cometas o R de não visitar o site da Forprim.pt que é o patrocinador deste vídeo, mas independentemente de tudo tem tinteis e tonas aparecem espetaculares, com uma qualidade muito boa e claro, como sempre, o suporte da Forprim.pt Encomendas e 24 a 48 horas estão tinteis aí na tua casa sem chateares Meus amigos, agora avançando, eu fiz aqui uns suportes há tempo quando construí aqui este set up que ainda não está acabado, utilizando este tipo de pé, isto é muito baratinho eu tenho sempre aqui no Ikea, os pequenos e os maiorzinhos aqueles que conhecem os produtos do Ikea porreira, aqueles que não conhecem porreira mesmo eu vou deixar lá em baixo o link para dois vídeos a explicar a técnica que eu utilizei não apenas para fazer aqui os suportes, mas também para aquilo que eu fiz em termos de secretário as pratoeiras que eu tenho aqui ao lado que eu não vos consigo mostrar e uma série de outras situações, portanto vão estar dois links lá em baixo e vocês vão conseguir ver a técnica que eu utilizei e como é que as coisas estão no entanto, ao querer poupar, cometi aqui um erro esteticamente não ficou mal, mas como estes suportes têm pouco suporte, digamos assim para o peso das colunas, principalmente estas que eu estou a utilizar que eu vou adiantar deixar o link lá em baixo, se não me esquecer também o problema é que começaram ali a desviar um bocadinho e alguns de vocês repararam Roberto, tens ali as cenas inclinadas e é um facto e eu fui, fui, fui adiando, fui adiando até que mandei vir então estes que estão, vocês estão aqui a ver e são muito mais fortes, têm um suporte mesmo que conseguem aguentar um peso muito superior àquilo que eu estou a utilizar aqui em termos de colunas a verdade é que em vez de custar 8€, se eu não me engano, por 4 destes custa quase 30€ 2€ e aí é a maior desvantagem vou deixar lá o link, mas fica aqui a sugestão que não serve apenas para este suporte dá para vocês, por exemplo, se quiserem fazer uma prateleira como esta que eu tenho aqui colocar estes pés que estão aqui para suportar esta prateleira ou seja, é uma ideia porque em termos de peso vai aguentar bastante em termos de instalação, eu vou deixar vocês daqui a pouco com as imagens da minha instalação e fica assim, meus amigos, aquilo que eu queria passar para vocês é que às vezes na tentativa de pouparmos algum, ficamos com uma cena que não é bem aquilo que nós queremos eu tentei, eu tento sempre poupar onde consigo, mas depois quando chega à conclusão que não então não, e aqui eu não desperdicei nada porque eu vou utilizar evitavelmente isto que está aqui e isto que está aqui noutros projetos mas para aqueles que estão a pensar, será que vou comprar estes 8 euros ou será que vou gastar 20 e tal euros nestes que estão aqui se for para este depósito, se for para suportar algo, então estes que estão aqui são muito mais fixos e depois tem uma vantagem que é, em vez de serem assim direitinhos, como é que se não tem ali uma inclinação que fica muito louco, fica mesmo puxado para a frente e agora sim, vamos pedir a vocês, espero que vocês estejam todos bem aí desse lado vocês e os vossos familiares, um grande thumbs up se o vídeo foi útil e dá-lhe um fórum, então não te esqueças de deixar aquele muito agradecido thumbs up aí desse lado meu nome é Roberto Jorge e como sempre, a gente vê-se no próximo e aí Tchau, tchau Tchau Tchau